A dedicação de muitas empresas termina aqui, mas nós estamos apenas a começar. Conheça o seu coach. É a pessoa que vai ajudar, inspirar e motivar todos na sua empresa. Juntos vão criar uma cultura de aprendizagem. Ao longo dos anos acumulamos uma vasta experiência na área do desenvolvimento pessoal e sabemos como criar impacto a nível individual, de equipa e empresarial. Precisa de mais inspiração? Os nossos workouts vão ajudar. Quer saber qual é o caminho para o êxito? O nosso Good Guide será a sua bússola. Se quiser promover estes cursos fantásticos junto da sua equipa, o Promo Studio permite-lhe criar campanhas temáticas durante todo o ano. Com a ajuda incansável do seu coach, o céu vai ser o limite.